Redação, nós estamos agora no município de Vera com mais uma personalidade, agricultor que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso. É o agricultor Gustavo Ferreira de Souza, popular como se o Gustavo da Madega. Madega, Madegui. Madegui. Gustavo, o que levou a sua vinda para o Mato Grosso? Como foi essa transferência do estado? Há 25 anos atrás e se deu essa permanência? Bom, a vinda se deu a minha atividade na época que eu era madeireiro. E sendo madeireiro eu vim à busca de matéria-prima. E aqui, você sabe que há 25 anos atrás o Mato Grosso era todo virgem. Então vim atrás daquilo que eu precisava, que eu trabalhava com o segmento madeireiro. E depois, com o decorrer do tempo, eu fui obrigado a abandonar a atividade madeireira e hoje eu sou agricultor. E a minha permanência aqui foi um pouco o destino que me obrigou a ficar aqui até hoje. Na verdade a intenção no início não era ficar aqui muito tempo. Deve ficar um tempo e voltar para o meu lugar, que é de onde eu vim. Mas infelizmente não pôde acontecer. E eu estou vivendo aqui até hoje e está bom para mim. Você acha que valeu a pena, se eu poderia, só vindo para o município de Invera? Valeu a pena, para mim sempre vale a pena. Eu acho que vale a pena tudo o que eu faço, tudo o que fiz graças a Deus até hoje. Não me arrependo de nada que eu fiz de jeito nenhum. Então eu faço tudo com muito amor, com muita dedicação. E eu acho que eu acredito muito em mim, no meu trabalho, na minha capacidade, eu acredito nas pessoas também, né? E eu acho que valeu a pena sim. Até que a gente está sobrevivendo e com saúde para lutar, vale a pena. Nós entrevistamos diversas personalidades, diversos agricultores, o seu nome foi citado como referência no município. Primeiro que é pioneiro e segundo que é um homem que acredita que faz. Qual que seria o segredo do sucesso do empresário Gustavo? Acreditar sempre. Acreditar sempre, confiar sempre e fazer trabalho diferenciado. O que é trabalho diferenciado? Trabalhar com seriedade absoluta e trabalhar, trabalhar e trabalhar. Sem nenhum tipo de preguiça, ou tipo de ficar com mordomia, nada. Se aplicar, se dedicar inteiramente. E cada dia que passa, se aplicar mais para aprender mais. Melhorar mais, se exigir mais todo dia para qualificar mais. O que nós precisamos aqui é qualificação. Aí o resultado com certeza vem atrás disso tudo. Baseado no seu conhecimento, na sua experiência de vida, o que você falaria para os jovens desse município de Vera que espelhasse na química de melhor de você? Eu acho o seguinte, que os jovens é o nosso futuro. E acima de qualquer coisa, os jovens têm que ter um objetivo de se qualificar, mas de estudar e ir para a escola. Os jovens precisam de escola. Todos os jovens, até se formar, têm que ir para a escola. E o objetivo, a meta dos jovens é se formar. Não estou falando em ser doutor. Estou falando que o Brasil hoje precisa muito de técnicos, que nós não temos. Precisa se formar, não é pensar só se tem doutor. Precisa ser técnico também. Há necessidade de se qualificar. Então os jovens têm que entender que a prioridade número um deles hoje é a escola. E a gente vai conseguir mudar a Vera, o Mato Grosso, o Brasil, só através da educação. Sem educação, não se muda em lugar nenhum, lugar do mundo de jeito nenhum. Precisa ter dedicação integral ao estudo, porque é o futuro do jovem e do país e da cidade e do estado. Fora isso, não tem chance. Como agricultor, que reivindicação pediria a quem administra o estado governador que viesse investir em Vera, que melhorasse a vida do cidadão de Vera? A vida do estado de Vera não está muito boa em razão da falta de emprego. O que precisa é alguma atividade, qualquer atividade que tenha geração de emprego e renda. Porque as pessoas vão ter, ao melhorar a sua autoestima, melhorar o seu orgulho, a sua própria vida e ter esperança que amanhã eles não tenham o que pôr na mesa para comer. Então, sem emprego é um desastre total, precisa de geração de emprego. Então, os governantes, só os governantes não basta. Os governantes não vão trazer. O governo não vai trazer atividade, atividade que vai gerar renda no dia a dia. Isso faz muito necessidade de uma sociedade unida, os próprios membros da sociedade da Vera têm que se unir, se fortalecer e começar a reconstruir a Vera novamente. Esquecer o trastrativismo e partir para aquilo que nós produzimos, que é a agricultura, que é a pecuária, e agregar o nosso produto em valores para geração de emprego e renda. Isso a gente pode fazer, mas isso vai depender só da gente. O futuro de Vera, o crescimento de Vera, o domínio de Vera, depende só de nós. Com certeza. Não depende de governo. O governo ajuda, mas o governo dá com uma mão e tira com a outra. Verdade. E a gente tem que fazer a diferença. Então, o dia que a sociedade de Vera for mais unida, mais unida, se dar as mãos e falar vamos lutar junto com um objetivo único, aí a coisa muda. Aí a gente vai ter sucesso, vamos ter orgulho de morar aqui, vamos ter esperança que as coisas vão ser muito melhor amanhã para os nossos filhos e nossos netos. Agora, baseado em tudo, como o senhor viu a subsédia da Copa do Mundo 2014 dentro do Cuiama? Você que gosta de esporte? Eu fiquei super orgulhoso, feliz, porque eu adoro futebol e eu vou lá, com certeza, assistir pelo menos um joguinho, né? É verdade. Com certeza eu vou fazer isso. Baseado em tudo, um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, pessoas que têm contribuído com o seu sucesso, pessoas que vêm acreditando, até por causa da sua conduta animada, da sua pervenência no município. Um agradecimento para finalizar o trabalho. Bom, o que eu vou agradecer é só o povo, né? O povo sofrido, que continua sofrendo, né? E a gente às vezes fica de mãos atadas porque não pode fazer muita coisa. E eu adoraria poder fazer muito mais do que eu faço para as pessoas que precisam, tá entendendo? E não com a forma de interesse de dar lá e pegar cá, como se fosse um interesse político, tudo em troca, não vota, não tem interesse nenhum em voto. Só vê a população melhor, a cidade mais desenvolvida, mais limpa, mais crescimento, mais relação de emprego, as pessoas mais felizes, né? Menos coisa ruim, entendeu? Menos droga, menos álcool, mais esporte que nós não temos, mais esporte, ocupar mais a juventude em cima do esporte, o esporte é maravilhoso para ocupar a cabeça dos jovens, na verdade. Então eu gostaria que faça isso, que as pessoas se dirigissem mais às coisas mais saudáveis, porque é muito bom para ele e para o estado e para o país e para a cidade. Esse foi, popular, Gustavo da Mandegue. Mandegue, sem dúvida, uma gente que faz.